Tudo bem contigo? Que bom que você está por aqui. Eu sou o Leandro Nascimento, professor de matemática, e hoje falaremos sobre o reconhecimento de figuras geométricas. Para isso, preparamos uma top batalha naval, que vai ser incrível, tenho certeza que você vai curtir demais. Claro, pegue já o seu lápis, borracha e caneta e venha conosco nessa aula. Então, essa é a nossa batalha naval geométrica. Quais são as figuras que estão aí? Temos o triângulo, o quadrado, um trapézio, um retângulo e um paralelogramo. Eu vou te explicar a dinâmica agora. Olha, se alguém tirar, por exemplo, no ponto 5A, então lembrando que os números estão no eixo horizontal e as letras no eixo vertical. 5A não tem nenhuma figura, então eu vou falar água, ou seja, a pessoa tirou na água. Vamos para o próximo ponto. Se alguém atirar no ponto 5B, 5B acertou ali o vértice de uma das figuras, eu vou falar bomba. E aí eu vou te dar uma dica sobre essa figura. Então, está aí a Alice, ela já pergunta se pode fazer o primeiro disparo. Claro que a gente vai pedir a produção para colocá-la na casa de vidro. Produção, bota aí na casa de vidro a Alice para ela não ver as figuras. Agora sim, Alice, você pode disparar o primeiro tiro. Olha, Alice disparou no 4D, né? 4D. 4D, água. Não foi dessa vez, Alice. Vamos então ao nosso amigo Daniel. Daniel quer fazer o disparo também, produção. Vamos colocá-lo na casa de vidro ali. Perfeito. Agora pode fazer o disparo, Daniel. Ele disparou na posição 6C. 6C. Bomba. Acertou uma figura. Você viu que o Daniel acertou uma das figuras, né? Essa figura eu vou, então, fornecer uma dica para ele e para vocês. Essa figura possui 4 ângulos retos. Essa é a dica, Daniel. Vamos voltar agora para você. Vamos ver se você acerta aí qual é a figura geométrica. Então, o Daniel arriscou aqui no trapézio. Lembrando que a nossa dica eram 4 ângulos retos. Não é um trapézio. Vamos então à vez da Alice. A Alice atirou na posição 7B, né? Para tentar encontrar na mesma figura. 7B, bomba, Alice, para você também. A primeira dica foi 4 ângulos retos. Agora eu vou fornecer a segunda dica. Essa figura possui também 4 lados congruentes. O que isso significa dizer? 4 lados iguais. Vamos voltar para a Alice e vamos ver se ela acerta nessa segunda tentativa de reconhecimento dessa figura. A Alice falou que é um quadrado. E você, em casa, você acha que é um quadrado? Exatamente. Então, aqui, a Alice está recebendo as moedinhas, né? Então, perfeito. Você viu que a Alice acertou, né? 4 ângulos retos, 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados iguais. É um quadrado. Vamos ver agora como é que ficou a pontuação. Vamos divulgar o nosso primeiro placar do game. No primeiro placar, vamos ver quantas moedas tem cada jogador. Alice acabou de ganhar 4 moedas. Ela, então, sai na frente na nossa competição. Voltamos, então, agora para o nosso game. Daniel vai arriscar agora na 9B. 9B. Bomba! Ele acertou, então, mais uma figura. Daniel acertou mais uma figura geométrica. E a dica que nós vamos fornecer para ele, e para vocês também que estão em casa, é que essa figura possui exatamente um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. E aí, já sabe qual é a figura que eu estou falando? Vamos ver se o Daniel acerta agora, hein? Agora ele foi na dica certa. Ele acertou, então, a figura geométrica. É um trapézio. Então, ele também vai receber a pontuação. 4 moedinhas. E vamos para o placar do game. Alice já tinha 4, né? Agora vamos computar as moedas do Daniel. Daniel, então, também tem 4 moedas. O nosso game está empatado. E você está torcendo por quem? Pela Alice ou pelo Daniel? Vamos lá. Vamos continuar nosso game aqui. Está fantástico. Ainda faltam, sem descobertos, o triângulo, o paralelogramo e o retângulo. Alice atirou na posição 1D. 1D está na água, Alice. Poxa, não foi dessa vez. Vamos para o nosso amigo, então, Daniel. Ele atirou na posição 5A. 5A também foi na água. Você viu que a Alice e o Daniel atiraram na água. Então, não teve alteração no nosso placar. Vamos prosseguir com o game. E eu já te perguntei antes, mas vou reforçar aqui. Você está torcendo por quem? Pela Alice e pelo Daniel. Está fantástico o nosso game, né? Então, vamos continuar. Então, temos aqui a Alice e ela atirou agora na posição 2B. 2B, bomba! Ela acertou uma figura. Vamos ver, então, qual é a dica para essa figura. A dica, ó. Possui três vértices, três ângulos e três lados. Alice, qual será a figura? Exatamente, Alice. É um triângulo. Então, ela vai receber a pontuação referente a esse acerto. A Alice conseguiu identificar que uma figura geométrica que possui três vértices, três lados e três ângulos é um triângulo. Então, consequentemente, ela está na frente nessa disputa. A gente vai ver o placar, mas a Alice já começa a despontar. Olha aí, já está surgindo uma vencedora no nosso game. Será que ela vai conseguir manter essa diferença até o final? Vamos ver aí. Então, aqui está o nosso placar. Antes, nós tínhamos quatro moedas para cada. Quatro moedas para o Daniel e quatro para a Alice. Com essa nova rodada, a Alice, então, está um pouquinho na frente. Ela está com oito moedas e o Daniel segue com quatro. Vamos continuar o nosso game. Temos, então, a vez do Daniel. Ele atirou na posição 9E. 9E, bomba! Ele acertou mais uma figura geométrica. Agora, a dica para você e também para o Daniel. Quadrilátero, com quatro ângulos retos, lados opostos, paralelos iguais ou congruentes. Como o quadrado já saiu, exatamente. É um retângulo. Muito bem, Daniel. Você está muito bem nesse game também. Também vai receber aqui a pontuação. Você viu que o Daniel acertou essa figura geométrica. Quais eram as dicas mesmo, você lembra? Ele tinha quatro ângulos retos e os lados opostos paralelos. Então, os paralelos eram iguais. Qual a diferença, então, entre o retângulo e o quadrado? No quadrado, nós tínhamos quatro ângulos retos e quatro lados iguais. No retângulo, nós tínhamos apenas lados opostos iguais. Então, essa é a diferença entre o retângulo e o nosso quadrado. Vamos continuar nosso game. Vamos ver como ficou o nosso placar. E eu tenho certeza aqui que você está se emocionando com o nosso game. Vamos lá. Então, agora nós temos aqui, ó, Alice e Daniel novamente. Estava oito a quatro. E agora o Daniel conseguiu encostar, né? Ele mandou muito bem na última rodada. Ele também tem aqui oito pontos. Vamos prosseguir, então, o nosso game. É a vez da Alice. Ela tirou na posição 3F. 3F, água, Alice. Pô, não foi dessa vez. E agora o Daniel atirou na posição 6E. 6E, bomba. Muito bem, Daniel. Você conseguiu acertar mais uma figura. Então, o Daniel foi esperto. Ele falou que é o paralelogramo, tendo em vista que as figuras, as outras figuras já tinham sido identificadas. Só faltava o paralelogramo para ser identificado. Então, ele recebeu aqui a pontuação. E se você tem boa memória, ele passou à frente na disputa. Daniel acaba de identificar a última figura. Você lembra como é que estava o placar? Eu acho que o Daniel deu uma passada aí, né? A Alice começou muito bem, abriu, mas o Daniel conseguiu se recuperar. Você estava torcendo por quem? Pela Alice ou pelo Daniel? Vamos ver como é que ficou o placar? Então, tínhamos aqui a Alice e a Daniel. Ambos tinham 8 nessa nova rodada. Daniel conseguiu identificar a última figura. E aqui ele ficou com 12 pontos contra 8 pontos da Alice. Hoje, o Daniel ganhou essa disputa. Voltei aqui para te mostrar as figuras mais uma vez. E agora, nós vamos explorar as propriedades. Você lembra qual foi a primeira figura que foi acertada pelos nossos competidores? Pela Alice e pelo Daniel? Foi o quadrado. O quadrado, ele possui a dica que nós fornecemos, né? Foi 4 ângulos retos, depois 4 lados congruentes. Então, nessa perspectiva, só o quadrado se enquadra. Depois, alguém acertou o trapézio. O trapézio, ele possui exatamente um par de lados paralelos. No caso, o trapézio que aparece para vocês aí é um trapézio especial. É um trapézio retângulo. Você já conhecia esse trapézio? Ele possui dois ângulos retos. Por isso que ele está na tela aí e poderia gerar alguma dúvida. Depois, o triângulo foi acertado. O triângulo, ele possui três vértices, três ângulos e três lados. Depois, acertamos o retângulo. O retângulo, ele possui quatro ângulos retos e possui lados opostos, paralelos e congruentes. É importante você perceber a diferença entre o retângulo e o quadrado. No quadrado, você tem os quatro lados iguais. E no retângulo, você possui lados opostos, congruentes. Lados opostos, iguais. Para terminar, nós temos o paralelogramo. No paralelogramo, você possui lados opostos, paralelos e congruentes. Repare, então, que eu posso falar que um retângulo, ele é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Eu posso também dizer que um quadrado é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é quadrado. E aí, curtiu a nossa batalha naval geométrica? Nós vimos que a Alice, ela despontou na frente. Ela começou a competição bem na frente do Daniel. Mas o Daniel, ele foi resiliente, ele continuou, ele perseverou. E assim também é no game e na nossa vida. A gente precisa ter essa certeza de que a gente não pode desanimar quando a gente erra ou quando a gente não está ganhando aquele jogo. Continue, você vai ser um vencedor, eu acredito em você. Um forte abraço, até a próxima aula.